Bom gente, o tema hoje é melhor prevenir do que remediar. Quando a gente conhece o nosso sistema todo vocal, como é que é produzido o ar, como é que é a produção da voz, como é que são as caixas de ressonância, como é que eu articulo as palavras, o que eu faço em termos de hidratação, comida, ambientes, o que é meu inimigo vocal, por exemplo, um choque térmico, o cigarro, a bebida, no que eu posso abusar, por exemplo, a falta de sono, vai me fazer mal, coisas desse gênero. Quando eu conheço tudo o que eu preciso conhecer para trabalhar bem, eu na verdade me formo um bom profissional. Então é sempre importante você conhecer o seu aparato fonoarticulatório, no caso de pessoas que trabalhem de fato com uma voz profissional. Vá ao consultório da fonoaudióloga, vai fazer um exame videolaringoscópico, ou seja, vai ter uma camerazinha que vai entrar pela sua boca e lá no fundão da garganta ela vai fazer uma imagem da sua laringe ou então pelo nariz também tem uma fibrazinha ótica que ela vai lá olhar para ver como é que está o estado da sua laringe. É importante você fazer isso uma vez por ano. E aí leva para a sua fono, para a sua fono identificar quais são as dificuldades que você está tendo, enfim, para você junto com ela identificar qual é o tratamento e a rotina que você precisa ter na sua vida. Eu acho que esse trabalho é extremamente importante para um profissional da voz. Desde o momento que a gente trabalha com a voz, a gente precisa entender absolutamente tudo o que está acontecendo com a gente. Por exemplo, por que eu estou rouca hoje? Não é à toa. Será que é um refluxo? Será que eu comi alguma coisa que me fez mal ontem? Será que foi porque eu saí ontem à noite e aí eu bebi ou eu não dormi? A gente sabe, quando a gente conhece tudo, a gente sabe o que fez mal para a gente. E a gente sabe também o que deve fazer para contornar esse problema. Então, durante o meu tempo de trabalho fonodiológico, eu sempre faço questão de explicar por que eu estou passando cada exercício, por que cada coisa é planejada dessa forma. Se eu, por exemplo, falo para você que não pode beber água gelada, não pode beber uma cerveja gelada, não pode beber uma Coca-Cola estupidamente gelada no verão, ou tomar um sorvete sem um preparo antes, é uma loucura, né? Eu preciso explicar por que que isso acontece e como a gente vai fazer para tomar essa bebida, comer esse sorvete, enfim. A gente precisa entender como é que funciona isso tudo, tá? Claro que eu não vou proibir ninguém de tomar sorvete no verão. Claro que eu não vou proibir ninguém de tomar uma super Coca-Cola gelada depois de trabalhar, enfim, num calorão. Enfim, é importante você saber lidar com essas questões todas, tá? Como é que eu trabalho esse mecanismo todo para não ter o choque térmico, para não ter problemas no dia seguinte, se eu por acaso não dormir, enfim. Então, durante o processo de cuidados vocais, é importante que você entenda todo o mecanismo de respiração, de organização muscular da laringe e de articulatórios, né, de ressonância. Porque quando você entende tudo, você coordena os movimentos, você organiza seus movimentos para você não ter problema, tá? Então, essa função é extremamente importante para mim. Então, todas as palestras que eu dou, em cada consulta que eu estou com as pessoas, na verdade eu faço questão de explicar absolutamente tudo, para que as pessoas entendam o motivo pelo qual elas estão fazendo aqueles exercícios, ou estão deixando de fazer determinadas coisas que elas gostariam de estar fazendo, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, eu acho que é importante a gente pensar antes de fazer qualquer coisa, entende? Saber o que faz bem e o que faz mal faz toda a diferença. Um beijo!